E aí gente amiga do Brasil, estou aqui hoje no Parque do Ibirapuera, mostrando a fonte do Ibirapuera, um presente aqui para os paulistanos da cidade. Esse local que eu estou aqui hoje, ficou lotado quando houve a inauguração dessa fonte, para ver esse presente da cidade de São Paulo de característica, que simboliza uma cidade com tantos milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, se contar as outras 22 cidades que compõem a região metropolitana, você tem cerca de 14 milhões de habitantes, 14 milhões que é o número de visitantes que o Parque do Ibirapuera tem anualmente. O parque fundado em 1954, em agosto de 1954, portanto com 67 anos de idade. E é aqui que nós estamos hoje, próximos ao Portão 9, lá ao fundo você tem o monumento em homenagem aos bandeirantes. E aqui para vocês, essa fonte, pode desfrutar, pode chegar, pode ficar à vontade, as pessoas lá do outro lado concentradas, observando esse verdadeiro show, dessa fonte aqui do Parque do Ibirapuera. Nem sempre é possível ver essa fonte, porque geralmente ela fica desligada. E hoje aí para vocês, nesse presente, nessa nossa passagem por aqui, essa verdadeira expedição aqui pelo Parque do Ibirapuera em São Paulo, destino preferido dos paulistanos ao lado dos shoppings, ao lado dos restaurantes. São as opções de lazer do paulistano São Paulo, que é uma cidade voltada para o desenvolvimento, a locomotiva do país. Olha esse pássaro aqui, não é um presente, turma. Olha só que voo rasante, ele fazendo por aqui, brilhante. Legal, né, turma? Uma cidade grande como São Paulo, com tantos problemas, e onde o paulistano pode recarregar suas baterias, aqui no Parque do Ibirapuera. Uma região que, no início, nos séculos passados, era uma aldeia indígena, e que depois, a partir de 1920, começou a ser trabalhado, era uma região alagadiça, então muitas árvores foram plantadas exatamente para resolver, solucionar esse problema da área alagadiça. Legal, né? Olha só que legal, é um show essas fontes. É ou não é? Para você que gosta de natureza, é um prato cheio, hein? Foi a nossa passagem pelos parques da cidade de São Paulo, já mostramos o Parque Ecológico, Tietê, o Parque do Carmo, agora em destaque o Parque do Ibirapuera, no nosso horizonte, Parque Vila Lobos, Parque da Aclimação, outros parques também que merecem serem mostrados. Olha, é relaxante, viu? As águas, elas chegam a espirrar aqui. É relaxante, é refrescante, é rejuvenescedor, rejuvenescedor. Enfim, é tudo de bom. No domingo, hoje estamos no dia 17 de outubro de 2021. A nossa passagem por aqui, o parque fica a 7 quilômetros do centro da cidade, fica no limite entre a região central e a região sul da cidade. Você está vendo aí a fonte do Parque do Ibirapuera. Imagens belíssimas, o parque é muito grande, é gigantesco, tem escola astrofísica, tem a Oca do Ibirapuera, tem o obelisco lá atrás. Pode ficar à vontade, a imagem é sua. Estamos aqui só fazendo essa ponte. fantástica, né? Nós estamos na Avenida Pedro Álvares Cabral e ali o Parque e o Lago. Estou deixando você com essas belíssimas imagens, elas mudam toda hora de formação ali. É um show aqui no Parque do Ibirapuera, turma. Isso aqui é energizante, é calmante, enfim, é tudo que você pode imaginar. O canal Cláudio Carrão mostrando com exclusividade para você, essas imagens inéditas, fantásticas, sem pressa, para que você possa desfrutar direto do local dos acontecimentos, onde os fatos acontecem, transportando você de qualquer canto do país e do mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha em cada canto do nosso país. Do Iapoque ao Chuí estamos dando recado. Chegando para o mundo também, muitas manifestações de carinho. Muito obrigado a todos. É para você e por você que a gente faz essas imagens, esses registros. mostrando a cidade de São Paulo de um jeito único, particular, singular, como ela realmente é, com a Avenida Paulista, com o Parque do Ibirapuera, com ruas importantes da cidade, com a movimentação do dia a dia. Está aí para você o Parque do Ibirapuera. não precisa necessariamente você ir até os locais, é só acessar a internet. Hoje a facilidade da internet transporta você para os quatro cantos da cidade. É gigantesco esse lago, hein? Legal, né, turma? E aí, estão gostando? O único preço é se inscrever, hein? Olha só, e a fonte não para, ela fica por cerca ali de meia hora, e depois certamente eles desligam, né, até por uma questão de economia também. Mas nós acabamos tendo a oportunidade de presenciar e vamos desfrutar dessas imagens aqui. E aí, gostaram? Isso é Parque do Ibirapuera, turma. Ali atrás, a Avenida Pedro Álvares Cabral. Ali as pessoas vão pular, lá atrás, ó. Olha só. Vamos acompanhar. Ah, não, ele desce devagar. É apenas para apreciar as imagens da cidade. Lá ao fundo, a Câmara Municipal. A Câmara Legislativa, né, melhor dizendo. Legal, né, turma? Tem de tudo. A cidade de São Paulo. Lá ao fundo, o avião indo para o aeroporto de Congonhas. E nós já mostramos aqui também. E aqui, encerrando com a fonte do Parque do Ibirapuera. Você que não conhecia, agora conhece. Você que quer vir, pode chegar. você de outros cantos do país que não tem oportunidade, está aí para você. É a prestação de serviço, o compromisso com o entretenimento, o compromisso com o lazer. É essa a nossa vocação, o nosso DNA, turma. está bem? Gostaram? Está de bom tamanho? Quer olhar mais um pouquinho? Fique à vontade. Pode chegar aqui, quem manda é você. Olha lá no meio agora, olha. Poxa vida, muito bonito, muito bonito. É deslumbrante, encantador, indescritível, fantástico. Não é sempre que a gente tem oportunidade de ver uma imagem como essa, porque geralmente essa fonte está desligada e hoje nos presenteando ligada aí. está bem, turma? Cidade fantástica, cidade de São Paulo. Bem cansado, não dá para cansar de ver uma imagem como essa, não é verdade? 17 de outubro de 2021, o dia que mostramos o Parque do Ibirapuera para você. Meu, muito obrigado a você dos quatro cantos do país que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência. Tenha certeza que é motivo de muita satisfação para nós. Vou ficando por aqui com essas belas imagens do Parque do Ibirapuera que é circundada pela República do Líbano, pela Avenida Ibirapuera, pela 23 de maio, Avenida Pedro Alvarez Cabral, lá ao fundo mais um avião indo para o aeroporto de Congonhas que fica a cerca de quatro quilômetros daqui. Não mais do que isso, apenas quatro quilômetros daqui. Nós já mostramos também aqui no canal Cláudio Carrão. Agradeço a você. Estamos nos aproximando da hora do almoço. Um grande abraço a todos. Se inscrevam, se inscrevam, dá um like, compartilhe, ativem o sininho. Vou ficando por aqui e até a próxima com outras curiosidades da cidade de São Paulo. um grande abraço a todos aqui, esse amigo de vocês, Cláudio Carrão. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.